E vai acontecer o crossover mais épico de todos os tempos, pelo menos na opinião dos caçadores de monstros e fantasmas. Os irmãos Winchesters de Supernatural são teletransportados para dentro da televisão onde conhecem Scooby-Doo e sua turma. O episódio vai ao ar nesta terça-feira pela Warner Channel. A segunda temporada do desenho O Ônibus Mágico decola novamente e chega sexta-feira à Netflix. A animação é um remake da versão exibida entre 94 e 97 e acompanha uma professora que leva os alunos para aprenderem ciência em um ônibus com tecnologia de última geração. Descendo pela rua, num passeio bem legal, de repente a gente avista o monstro! Eu adorei! Em ondas sonoras, nós podemos entrar pelo universo lá fora, nós iremos explorar o ônibus mágico. Mãos à obra! Te pergunto o que é que ele faz? Só o ônibus mágico. Vindo novo lá fora, só esperando pra ser descoberto. Só o ônibus mágico. E já tá na Netflix pra maratonar a primeira temporada do novo programa automotivo Carangas e Carrões. A série parece ser uma resposta da Netflix ao sucesso de The Grand Tour, programa da Amazon com temática muito parecida. Nos Estados Unidos, país de origem da série, Carangas e Carrões se chama Fastest Car, porque mostra corridas de três carros velhos tunados contra um único carro esportivo. a série tem oito episódios e cada um tem uma hora de duração. A série tem oito episódios e cada um tem uma hora de duração. confeitaria, série documental que viaja pelos continentes trazendo histórias de confeiteiros que preparam os sabores mais doces e sofisticados do mundo. sexta-feira todos os episódios já vão estar no streaming pra você saborear. É a sorpresa, é o jogo. Sexta-feira, sombra, sombra, sombra. Para ele, os sabores são como cores. Ele quer colorar toda a caixa. O único restaurante de assalto, quem não quer fazer isso? Quando você gostar do Corrado gelato, está gostando do primeiro tempo. O dia dos irmãos Roca é uma história de família. Eu amo baking, porque me lembra da minha mamãe. E faz aquele momento na vida. Um pouco mais barato. E a série Perdidos no Espaço estreia sexta-feira agora na Netflix. A família Robson tinha como objetivo colonizar um planeta, mas sofre um acidente terrível, sai da rota e precisa improvisar para sobreviver. Para quem é fã de viagens espaciais com momentos tensos e tirar o fôlego, eu recomendo essa série, viu? Lembrando que a versão original foi exibida entre 1965 e 1968, sendo um sucesso de crítica e público. A versão original foi exibida. 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 Domingo, dia 15 de abril, a sétima temporada finalmente chega ao streaming. Ao longo dos 16 episódios, membros do grupo de Rick são mortos por Negan, que exige metade dos suprimentos de Alexandria. Rick obedece, mas tenta unir todas as comunidades para acabar com o reinado de Negan e os salvadores. E por falar na série, o jogo móvel The Walking Dead Hour World teve a sua primeira exibição. A jogabilidade é bastante simples. Você liga a câmera do celular e o GPS e já está ali no meio de uma invasão zumbi. Acompanhado de um personagem aliado, você pode sair por aí lutando contra os mortos-vivos. Enquanto o game ainda está em testes, você já pode se inscrever no site www.thewalkendeadhourworld.com para ficar sabendo assim que o jogo estiver disponível para download em celulares iOS e também para Android. It's on site www.thewalkendeadhourworld.com E estreia esta terça-feira nos Estados Unidos a sétima e última temporada de New Girl. Protagonizada por Zoe and the Channel, a comédia conta a história de Jessica Day, que se separa do namorado e vai morar com três homens solteiros, até então totalmente estranhos pra ela. A única série que eu assistindo sozinha, eu fico rindo alto, assim, chorando. Total, mesma coisa que você está escrevendo, total. Tem episódio que eu fico parecendo uma idiota sozinha, mas eu... E se você também quer dar boas risadas com a cantoria de jazz, mas ainda nem começou a série, as seis primeiras temporadas estão na Claro Vídeo. Schmidt! E o próximo bloco é pra quem gosta de filmes e música. Você gosta? Então fica aí pra saber as novidades, o nosso intervalo é rapidão!